Levantai-vos mulheres que viveis despreocupadamente e ouvi a minha voz Vós filhas que estáis tão confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras Porque virão tempos difíceis, tempos de dor, tempos de guerra Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto Eu me levanto por amor ao reino de Deus Eu me levanto pela minha família Eu me levanto pela minha vida Eu me levanto Eu me levanto Levantai-vos mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos 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 mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos 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 Mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos 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 Mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Levantai-vos 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 mulheres que estáis em repouso E ouve a voz do Senhor teu Deus Rasgai teu coração Buscai a paz do Senhor Buscai a Deus pela tua vida Pela tua família Pelo reino de Deus Levantai-vos 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 Que pede a salvação do Senhor O livramento teu Deus Levantai-vos Levanta-vos Levantai-vos Que pede a salvação do Senhor O livramento teu Deus Levantei-vos, levantei-vos, levantei-vos Débora se levantou por mãe de Israel O povo obedeceu, seguiu as instruções de Deus E Deus vitória concedeu Ana se levantou, com angústia foi ao templo do Senhor Orou e chorou, fez um voto ao Senhor E Deus dela se lembrou Esther se levantou, com sua influência Mandou o povo orar, e o povo obedeceu Seguiu a direção de Deus E Deus vitória ao povo teu Já estamos de pé E oraremos a Deus sem cessar Clamaremos a Deus de todo o nosso coração E o Senhor nos ouvirá Levantai-vos 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 E Ratai-vos Lângfahren A Deus E aí